ou ambos os partidos políticos dos Estados Unidos. Não tem partido político mais dominado que o Partido Democrata. O Partido Democrata tem braços à esquerda do PT do Brasil. Use decisões... Olha essa. Use decisões técnicas dos tribunais para enfraquecer as instituições básicas, alegando que as suas atividades violam os direitos civis. Outra. Meta 17. Assuma o controle das escolas. Use as escolas como forma de transmissão de ideias do socialismo e propaganda comunista. Suavize o currículo. Controle as associações de professores. Coloque a linha do Partido Comunista nos livros didáticos. Meta 18. Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um react top aqui do nosso canal. Esse vídeo está muito bom. É uma aula do Paulo Figueiredo. Está mostrando aí nesse vídeo como que age o pessoal da esquerda. Como que eles conseguem enganar a população ao ponto de manipular uma massa esmagadora e fazer com que essa massa, né, acredite que o que eles estão falando é a mais pura e limpa verdade. Alguma coisa? Assista esse vídeo e vocês vão ver se tem alguma semelhança ao que está acontecendo. Não só aqui no Brasil, né, no mundo. Os caras foram cautelosos. Eles demoraram, demoraram, mas eles conseguiram enraizar no mundo todo essa ideia. Gente, o negócio é sinistro. Por isso eu peço, assista o vídeo completo para vocês entenderem bem. Deixe o seu like se ainda não for inscrito. Se inscreva no canal, acione o sino e vamos para o vídeo. Item 19, use... Está acontecendo agora. Use motins estudantis para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações que estão sob ataque comunista. Meta 20, infiltre-se na imprensa. Isso em 1958. A imprensa era toda direita em 1958. Controle as atribuições de resenhas de livros, de redação editorial e de formulação de políticas. Item 21, ganhe o controle de posições-chave em rádio, TV e filmes. Item 22, continue desacreditando a cultura americana e degradando todas as formas de expressão artística. Uma célula comunista americana foi instruída a eliminar todas as boas esculturas de parques e edifícios, substituindo por sem formas, desajeitadas e sem sentido. Se olha os prédios públicos, olha o Niemeyer, olha o que ele fez com Brasília, olha aquele horror daquela catedral, vai no Rio de Janeiro e vê o que é a catedral e compara com a catedral metropolitana e compara com o que é uma catedral na Europa. É uma coisa impressionante. Todos os prédios públicos, hoje horrorosos, você vai nas cidades, é tudo um quadrado. Isso foi dito em 1958. Controle os críticos de arte e diretores de museus de arte. Nosso plano é promover a feiura, a arte repulsiva e sem sentido. Até as modelos da Vitória Secret, hoje são as Angels, são aquelas mulheres horrorosas. A ódio à obesidade, ao feio. Quando eu digo que o brasileiro, o conservador brasileiro, precisa voltar a se preocupar com a beleza, as mulheres têm que tentar ser bonitas, e os homens também, e a gente faz o melhor que a gente pode, Marco Antônio, porra, acaba tendo uma vantagem, mas eu tento ser o melhor que eu posso. É o amor à beleza, é a glorificação da mulher bonita, da arte, da beleza, e não do feio. Item 26. Apresente a homossexualidade, degeneração e promiscuidade, como abre aspas, normal, natural e saudável. 1958. 27. Infiltre-se nas igrejas, substitua a religião revelada pela religião social, desacredite a Bíblia, enfatize a necessidade de maturidade intelectual, que não precisa de uma muleta religiosa. O que é isso, senão o nosso tempo? Mas isso é antes do pós-modernismo, isso é em 1958. Meta 29. Desacredite a Constituição americana ao considerá-la inadequada, antiquada, fora de sintonia com as necessidades modernas. Um obstáculo à cooperação entre as nações em âmbito mundial. Olha o globalismo aí. O que faz hoje o STF brasileiro se não dizer que a gente está substituindo nossa Constituição, nossos direitos constitucionais, porque a gente precisa. a nova internet, a nova liberdade, as redes sociais, a gente precisa de legislação nova, a Constituição está fora. E isso vale para os Estados Unidos, cara. Meta 37. Infiltre-se e obtenha controle das grandes empresas. A gente tem um módulo inteiro sobre isso. E tem 40. Desacredite a família como instituição. Encoraje a promiscuidade e o divórcio fácil. A única coisa que é fácil de fazer no Brasil, em qualquer tribunal, é se divorciar. Alguém está lembrando aqui? A Constituição, o organismo vivo, o living constitutionalism, que não existia. E eu explico de onde vem, em detalhes, no módulo 7, se eu não me engano. Olha esse item 45, tá? Dar ao Tribunal Mundial jurisdição sobre os problemas domésticos. Dê ao Tribunal Mundial jurisdição sobre nações e indivíduos. Olha o globalismo aqui no berço. Tudo isso escrito em 1958. E eu mostro no curso como isso está funcionando. Como os casamentos estão fracassando. Então, por exemplo, eu dou aqui um exemplo, tá? Em 1950, do século passado, retrasado até o século XIX, até o século XX, você tinha, por exemplo, uma média nacional de menos, isso foi assim até a década de 60, tá? de menos de 5% de pessoas nascendo fora do casamento. Pais de filhos, filhos de pais não casados. Menos de 5%. Hoje, nos Estados Unidos, esse número já é perto de 45%. Ou seja, quase metade dos filhos que nascem hoje nos Estados Unidos nascem de famílias não casadas, de pais não casados. Olha a destruição da família. Quando você pega, por exemplo, entre a população negra, e isso é o maior desastre, o Thomas Sow explica muito bem no livro, nos livros dele, é o centro da obra do Thomas Sow, setenta e poucos por cento, sete em cada dez crianças negras nascem de pais não casados nos Estados Unidos. isso é assustador. Isso é assustador. O patriotismo em baixa, metade dos jovens democratas acham que os Estados Unidos não são uma nação excepcional, como achavam antes. As gerações mais velhas acham que os Estados Unidos são um país melhor do que os outros. essa nova geração, essa geração que está tendo essas protestas nas universidades, metade deles acham que a América é pior do que os outros países. Então, eu mostro como a esquerda se tornou radical. E aí, a gente vai para o módulo dois. No módulo dois, é um módulo onde eu explico há uma linha central no curso. A linha central do curso é a seguinte. Existe uma coisa chamada doutrina Breitbart. Um cara famoso. É o do Andrew Breitbart. Andrew Breitbart é um jornalista famoso americano que criou aquele site breitbart.com é um dos grandes jornalistas americanos da direita. E ele tem uma coisa chamada doutrina Breitbart que é uma versão simplificada do que o Olavo explicava. Ora, a política ela é rio abaixo da cultura. Então, quando as coisas chegam na discussão da política, as guerras, na verdade, já foi ganha na transformação cultural. Então, essa é a doutrina Breitbart. Só que eu vou um pouco além da doutrina Breitbart. e também isso é muito influência do Olavo. A cultura é rio abaixo da religião. Então, você tem uma estrutura onde o povo tem a sua religião, onde ele forma os seus valores, as suas ideias, os seus princípios, a sua cosmovisão. E isso existe um consenso na sociedade. A partir daí, você tem dessa cosmovisão nasce uma visão de cultura, uma cultura comum, que é produzida para refletir esses valores, e isso deságua na política. E aí, quando se reflete nas políticas públicas, nos candidatos, nas bandeiras, nas bandeiras que são aceitas, então, você tem religião, cultura e política. Quando eu vejo, e esse é o que o Olavo abriu o olho de tantas pessoas. Quando eu vejo o brasileiro brigando e disputando na política, quando eu vejo ele, ah, mito, Bolsonaro, não sei o quê, bolsonarismo, eu sou Bolsonaro, eu falo assim, legal, bacana, tem que ser mesmo. Mas, você sabe que esse é o final da guerra. A eleição é o final da guerra. E isso é uma coisa que eu tento explicar, então, a coisa mais importante, eu tenho uma palestra que ficou famosa na Lagoinha aqui de Orlando sobre isso, onde eu explico, olha, os Estados Unidos levaram ao mundo essa noção de que você tem direitos naturais que vêm de Deus, vêm do seu Criador e não vêm de uma Constituição, não vêm do Alexandre. A Constituição ou o Alexandre são para proteger os direitos que você tem dado pelo Criador. Por quê? Porque você foi criado a imagem e semelhança desse Criador. E se você para de acreditar na ideia de que você foi criado a imagem e semelhança dele, você está roubado. Você está roubado. Tem um livro que eu cito no curso, que é um cara chamado Richard Weaver, se chama Ideias e tem consequência. É um livro de 48. O Richard Weaver, em 48, estava lá, o mundo pós-guerra, aquele momento de otimismo e tal. Ele dizia que o seguinte, que você teria uma dissolução do Ocidente porque você tinha a verdade universal do homem moderno, essa noção de progresso contínuo, avanço da ciência, etc., etc., que levou ao progressismo, onde você abre mão completamente, onde você acha que existe um avanço contínuo. Então, o que está vindo novo é sempre melhor do que o que está vindo velho, o que não é verdade, porque a gente sabe que ideias ruins podem destruir rapidamente uma sociedade. E aí eu passo por quatro filósofos importantes para você conhecer, que são, muito rapidamente, para você entender as ideias do Marx, as ideias do Nietzsche, as ideias do Sartre e as ideias do Foucault. Explico as ideias desses caras e aí eu passo para certos números que explicam isso que eu estou dizendo. Onde, por exemplo, a coisa que pessoas que são, que não têm religião, são muito mais prováveis de se associar à esquerda. É sério isso. E eu mostro os números. Então, por exemplo, você chega na Espanha, só 19% das pessoas religiosas são de esquerda. 47% das pessoas não religiosas são de esquerda, na diferença de 28 pontos. Nos Estados Unidos, só 24% das pessoas religiosas, seja de qualquer religião que seja, são de esquerda. Enquanto as pessoas que são de esquerda que não têm religião são 50%, 26 pontos de diferença. Você sabe o que isso significa? Significa que se os Estados Unidos, tem um outro número interessante, se você pegar hoje, por exemplo, coisa de 47% das pessoas que são de esquerda são... não têm religião. Nos Estados Unidos, são... Perdão, votam no... Deixa eu mesmo melhorar esse dado. 48% das pessoas que são democratas, 47% das pessoas que são democratas, não têm religião. É um número avassalador. Quando você vai, por exemplo, para os republicanos, só 20% dos republicanos não têm religião. Então, é uma disparidade, 27 pontos, absurda. É uma disparidade gigantesca. O que significa isso quando a gente fala um troço desse? você pega, por exemplo, tá? Vou pegar um outro número interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê esse número? Ótimo. Esse é o número que eu queria aqui. Hoje, 80% dos americanos acreditam em Deus. Mas só 56% dos americanos acreditam no Deus descrito na Bíblia. só 56%. Tá? Quando você olha o número de cristãos dentro dos Estados Unidos, hoje, Deus da Bíblia, que é o Deus cristão, é de 50%. Se você for olhar esses números na década de 90, na década de 90, esses números eram perto de 90%. Então, a gente saiu de 90 para 56 desde a década de 90. significa que se os Estados Unidos tivessem a mesma demografia dos anos 90, o país, hoje, o Joe Biden ia ter, muito provavelmente, se esses demográficos se mantiverem, o Joe Biden ia ter 20 e poucos por cento dos votos. Então, não adianta roubar, fraudar, não sei o quê. Não adianta. As ideias, elas não chegam, o cara não seria sequer candidato, porque se tivesse aquelas ideias com aquele povo cristão, com aquele percentual de povo cristão, ele não seria um candidato sequer competitivo. Então, não há nada que mude mais o voto de alguém, nada que influencie mais o voto de alguém do que a religião. Por isso que eu digo, a palestra da Lagoinha que ficou famosa foi quando perguntaram como é que você salva o Brasil, Paulo? Eu falo, evangelizem as pessoas. E é por isso que eu digo que a coisa mais... A segunda coisa mais importante que eu faço é o Fim da América, o curso Fim da América do Mundo Como Conhecendo. A primeira coisa é o estudo bíblico racional que eu faço nos domingos. Tem um motivo para isso. E você que está acompanhando aqui, lembre-se, você não entrou no curso, você tem até meia-noite de hoje para entrar. Você pode se tornar um dos alunos. O link está na descrição. www.fimdamerica.com Usa o cupom Resolvi Abrir o cupom Máximo hoje até a mesma... Bom, pessoal, é isso aí. Eu achei bem interessante, né? Muitos chamariam de teoria da conspiração. É um negócio bem louco. E eu acredito seriamente no que o Paulo Figueiredo falou aí. quem puder estar fazendo o curso dele, né? Não sei se ainda dá tempo. Era até ontem, mas quem ainda tiver curiosidade e quiser estar fazendo, corre lá no canal dele, lá, e vocês podem conseguir lá o acesso ainda, né? Pode ser que ele ainda esteja disponível para para as pessoas tentarem aí fazer. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no que eu falei no vídeo anterior que é o que acontecia. Olha isso aqui. fotógrafo de Lula expulsa pessoas para conseguir montar foto do presidente abraçando mulher. Tá aí, gente, né? Vamos lá. Por que que ele levou o fotógrafo? Oi, o povo cai, né? Eu não sei como esse cara faz as coisas no modo antigo. é modelo antigo isso aqui, gente. E ainda as pessoas caem, cara. Como que as pessoas ainda caem nessa nessa nesse teatro? Gente, é incrível. Eu fico de boca aberta porque eu falo não, não é possível que a pessoa vá acreditar nisso aqui. E acredita porque se você vê o vídeo o vídeo dele lá abraçando pagando de bom samaritano vocês ver os comentários ali embaixo poxa vida você fica com dó das pessoas é sério ao mesmo tempo que dá um né? Mas você fica com a dó das pessoas que tá comentando ali porque é manipulação nível hard nível hard não é, né? É que às vezes o cérebro da pessoa ele é muito limitado, né? A pessoa tem limitação mental sei lá e aí acaba acreditando em tudo que ela vê e pô se tinha um fotógrafo alguém pra falar igual a minha filha vidir ele, né? Pra gravar gravar ele nos ângulos, né? Mais perfeitos ali aproveitando nossa aproveitando do momento aproveitando da situação pra pra se promover esse é o barbudinho, né? Tá 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 preocupado? Tá muito? Uhum sei ó um um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado polêmica ao mostrar o fotógrafo oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo para que pessoas se afastem para montar uma foto do presidente abraçando uma mulher a gravação foi postada no Instagram do senador Flávio Bolsonaro e rapidamente ganhou destaque no vídeo é possível ver o fotógrafo pedindo que algumas pessoas saiam do enquadramento para que a foto pudesse ser tirada a ação causou controvérsias com críticas sobre a manipulação de cena pra fim fotográficos será que esse vídeo aqui não vai levar a gente para o Instagram né é mas quem quiser ó só ir lá né dar uma olhada lá no vídeo aqui não vai abrir é dar uma olhada lá no vídeo pra pra ver como é que é o negócio isso é é e é incrivelmente incrivelmente pessoas caem caem igual pato Aécio diz que escolha de pimenta gerará conflito com o governo do RS é politicagem né estão aproveitando é engraçado os Bobó cheira cheira falando ah o outro eu ainda disse que o outro faria isso aí Bobó cheira cheira ele chamaria um fotógrafo pra mostrar o que ele tava fazendo hein Bobó ô pai amado nossa enquete você é a favor de projeto de lei regule as redes sociais responda lógico que não ninguém é a favor deixa eu ver se tem algum lugar aqui não tem não tem lugar pra votar aqui ninguém mas nem os barbudinhos são a favores nem os os adecos do barbudinho né irmão de Janjo se torna coordenador de prefeito eita quem contratou o filho de ministro de Lula ah meu filho quer juntar o máximo possível né Boolos muda de opinião sobre Rachadinha e alivia para Janones é tem até um vídeo parece que os caras comemorando né se o cara tá aliviando pro Danones será o Bobó cheira cheira que ele não vai participar não vai fazer o mesmo acorda cara ô como que é difícil cara como é difícil essas pessoas mano meu Deus se o cara tá aliviando pro cara que tem o áudio vídeo do cara falando aí vem o outro lá e alivia pro cara é mesmo a laia gente quem anda com o porco come lavagem não tem como já viu o porco que anda com o outro que não come lavagem gente não tem como meu pai cara é muito fácil é muito simples às vezes resolver as coisas e as pessoas acabam dificultando as coisas que não haveria necessidade de dificultar desse jeito como que pode povo brasileiro acorda já que há tempo ainda